O tema da minha intervenção falará sobre a mobilização humanitária que teve lugar em Portugal entre 1914 e 1918. O objetivo é sim mostrar de que maneira é que um país que tinha também associado um império colonial se mobilizou ou não para ajudar nessa guerra. E devo dizer que um dos primeiros objetivos é precisamente mostrar de que maneira é que Portugal se inseria numa rede global de comunicações, de transportes, que teve a sua origem no final do século XIX, naquilo que chamamos a chamada Belle Epoque. Durante esse período, um país aparentemente pequeno, mas com alguns territórios estrategicamente posicionados, conseguiu manter alguma proximidade quer com o seu império colonial, mas também com as comunidades imigrantes que tinha em dois países em particular, no Brasil e nos Estados Unidos da América. E o que vou fazer é mostrar de que maneira é que o império colonial português, mas também as comunidades imigrantes que viviam no Brasil e nos Estados Unidos da América se mobilizaram para auxiliar o país quando entrou em guerra. O que vai suceder é algo muito interessante. Todos nós já me ouviram falar várias vezes sobre esta temática. Eu não vou mostrar as razões porque Portugal se posicionou e interviu na guerra, ainda que tardiamente. Foi um beligerante que tardiu. Mas a verdade é que essa beligerância tardia nunca reuniu consenso na sociedade portuguesa. Portanto, temos uma sociedade que nunca esteve de acordo relativamente à intervenção de Portugal na frente de guerra europeia. E como é que essa sociedade que não está de acordo se vai mobilizar para auxiliar os soldados que vão combater, mas também as suas famílias e, em particular, os órfãos que a guerra vai provocar também no caso português. O que vai suceder é algo muito interessante. Bom, logo em 1914 vamos ter uma mobilização curiosa em África, em Angola, de apoio à Bélgica, aos órfãos belgues. Portugal vai entrar também aqui em ligação com o que sucedeu, por exemplo, no caso argentino, que a Marina Estato tem vindo a trabalhar também. Bem, e este é um auxílio global, vai também mobilizar-se para ajudar a Bélgica. Mas esta oportunidade de entrar no conflito vai surgir também como uma possibilidade de algumas mulheres se envolverem de forma bastante ativa no auxílio aos soldados em campanha. Logo em 1914, uma escritora portuguesa conhecida, republicana, Ana de Castro Osório, vai criar, juntamente com outras mulheres intelectuais, estamos sempre a falar de uma elite, uma Comissão Feminina pela Pátria. Ora, o objetivo desta Comissão Feminina pela Pátria era recolher agasalhos, e enviar esses agasalhos às tropas portuguesas que já estavam a combater em África, onde Portugal começou uma guerra logo no verão de 1914. Este vai ser, talvez, a primeira instituição portuguesa que vai estar envolvida no apoio aos soldados em campanha, esta Comissão Feminina pela Pátria. A verdade é que depois, logo a seguir a entrada de Portugal na guerra, a Cruz Vermelha portuguesa vai começar a ter também um papel importante, de resto, na mesma linha do que surgirá com outras delegações similares, e que também surge, obviamente, no caso argentino. E esta Cruz Vermelha para vocês, Cruz Roja, vai ser também ela uma instituição a que Portugal vai recorrer com muita frequência. E vão ser constituídas delegações desta Cruz Vermelha em Angola, em Moçambique, no Brasil também, e curiosamente, não sei porquê, nem por que motivos, há delegações portuguesas desta Cruz Vermelha em Buenos Aires e no Uruguai. E é, aliás, feita uma campanha de propaganda, um pouco por toda a América Latina, neste triângulo Brasil-Uruguai-Argentina, de promoção e de propaganda daquilo que são estas delegações. Eu ainda não consegui perceber porque diabo é que Portugal cria uma comissão da Cruz Vermelha em Buenos Aires, por exemplo, ou no Uruguai, uma vez que as comunidades portuguesas e imigrantes aí não seriam significativas para isso, mas é uma boa pista para ir trabalhando em investigações futuras, ou à medida que vou desenvolvendo esta investigação. Mas o que vai ser interessante também perceber é a forma como a imprensa acabou por ser também ela um veículo muito importante de divulgação e de apelo para que se deem donativos, para que se recolham agasalhos, para que se recolha dinheiro, para, uma vez mais, apoiar a causa dos soldados portugueses em campanha. E estes donativos vão chegar de regiões ou de territórios longínquos do Império Colonial Português, de São Tomé e Príncipe, da Guiné, de Cabo Verde e até de Macau, que era uma colónia, não era uma colónia, era um território mais longínquo. Em todos estes territórios vão ser, uma vez mais, recolhidas verbas, recolhidos agasalhos, vão ser organizadas festas. Em Lourenço Marques, um território, capital de Moçambique, um território com uma presença britânica muito forte, dada a sua proximidade com a colónia sul-africana, vão ser organizadas, vai ser organizado mesmo uma instituição chamada The Baird British Relief Fund, em que os ingleses vão ter um papel também importante de recolher donativos, quer para o apoio às tropas britânicas, quer também para o apoio às tropas portuguesas. Em Lourenço Marques, mais uma vez em Moçambique, vai ser construída também uma comissão feminina de auxílio aos soldados portugueses em campanha. E esta comissão vai ser composta tanto por negros como por brancos. E é curioso ver aqui a mobilização destas duas comunidades em apoio ao esforço de guerra. Em Luanda, em Angola, vai ser também criadas instituições e iniciativas semelhantes, com várias, com recolha de donativos, para apoio aos feridos e aos mobilizados da guerra. O que é interessante perceber é também a maneira como vão ser criadas estas infraestruturas, sobretudo se tivermos em consideração o estado de desenvolvimento incipiente de muitos destes territórios, sobretudo em África, não é? Para termos uma noção de grandeza, a população branca em Angola e em Moçambique, entre 1914 e 1918, situava-se entre os 11 mil e os 20 mil habitantes. Portanto, era uma população muito escassa, num território muito vasto, e em que a maioria negra era, obviamente, uma maioria. Portanto, é engraçado, e a rede de transportes e de comunicações era também ela bastante incipiente. Portanto, é interessante perceber como é que, com tão pouco, se conseguiu mobilizar um apoio considerável às tropas em campanha. Bom, isto permite-nos também lançar algumas pistas para a caracterização daquilo que é, se quisermos, a paisagem mural também da Primeira Guerra Mundial. Uma paisagem mural onde o humanitarismo, a ajuda humanitária, começam a surgir e começam a ser considerados também como um apoio importante, sobretudo uma forma de envolvimento importante da chamada, da denominada Frente Interna da Guerra. Logo, um dos apoios que vai ser também muito importante vai ser também a forma como o desporto e as instituições desportivas se vão também mobilizar para apoiar esta causa. São desenvolvidos vários saraus, várias provas, neste caso, de provas hípicas em que as sociedades hípicas estão envolvidas, provas de ginástica, envolvendo também as crianças, e cujas receitas vão reverter numa primeira fase para os soldados em campanha e depois também para os denominados mutilados de guerra. É criada mesmo, a nível desportivo, uma taça dos mutilados de guerra, que vai surgir logo em 1916, 1917, e cujas receitas, uma vez mais, vão reverter para a causa, neste caso, desses mutilados. As festas vão ser, por isso, uma recorrente ao longo deste período. Uma outra, uma questão que vai parecer muito interessante e que a mim me pareceu muito interessante, é a forma como, eu falei-vos no início, da forma como a sociedade portuguesa não estaria nunca em consenso relativamente àquilo que seria a intervenção de Portugal na guerra. Nunca houve um consenso da sociedade portuguesa relativamente a esse envolvimento. Mas a sociedade portuguesa tinha também uma outra fratura. Era a fratura de um regime republicano novo. A República Portuguesa só foi instituída em 5 de outubro de 1910 e havia ainda, quando a Primeira Guerra Mundial e Claude, um conjunto significativo de monárquicos na sociedade portuguesa. E as instituições de que vos falei inicialmente, nomeadamente as instituições mais ligadas às mulheres, o caso da cruzada da Comissão Feminina pela Pátria, eram instituições associadas à elite republicana. No entanto, as mulheres monárquicas vão querer também estar envolvidas neste auxílio e vão não... e estas instituições cujas líderes eram mulheres republicanas não vão estar interessadas em incorporar também mulheres monárquicas. E estas monárquicas vão encontrar precisamente na Cruz Vermelha o seu chapéu. É no âmbito da Cruz Vermelha portuguesa que estas mulheres vão estar envolvidas e vão algumas delas, como é o caso desta senhora que eu vos vou falar, Maria Antónia Pinto Basto, que aos 64 anos de idade vai para a Flandres como enfermeira voluntária, fazendo o curso da Cruz Vermelha portuguesa. Por isso, para estas... se nós olharmos para a paisagem humanitária e tendo em consideração a sua caracterização como algo que dá um grande apoio e com substancia a frente interna, a verdade é que esta instituição vai também ser ela uma oportunidade única de afirmação das mulheres portuguesas, quer monárquicas, quer republicanas, no espaço público. É através destas organizações e do seu envolvimento, seja através da recolha de donativos, seja como enfermeiras na frente de combate, mais ou menos, algumas delas que se vão afirmar no espaço público, tendo, se calhar, obviamente como objetivo único, o conseguir, fim da guerra, o direito de voto, coisa que lhes era vedado pelo regime. Portanto, há aqui também alguma, se quisermos, algum sentido de oportunidade relativamente àquilo que poderiam obter desta causa humanitária. Mas no meio disto tudo há também alguma comunidade estrangeira residente em Lisboa, nomeadamente franceses e britânicos, que vão também eles mobilizar-se, recolher donativos, fazer pequenas festas e fazer com que isso seja depois penalizado para as tropas portuguesas em campanha. Para eu não me alongar muito, vou deixar-vos só com um último exemplo que me parece o mais interessante. A comunidade portuguesa imigrante no Brasil era considerável nesta altura, tínhamos várias vagas de imigração para aquele território, para aquele país. Uma delas tinha sido também provocada pela implantação da República, ou seja, quando a República é implantada, há muitos monárquicos e apoiantes da monarquia que saem, que se exilam no Brasil. Essa comunidade é considerada sempre uma comunidade bastante conservadora relativamente àquilo que é as orientações políticas nacionais, atualmente, em Portugal, mas é também uma comunidade que não é bem olhada, não é bem vista pelos brasileiros, que consideram todo o tipo de… não olham bem, não olham com muito agrado para a comunidade portuguesa lá. Mas essa comunidade portuguesa vai mobilizar-se naquilo que é, talvez, do ponto de vista humanitário, a principal iniciativa ou a maior iniciativa levada a cabo em Portugal. E vão constituir, logo em 1916, quando Portugal entra na guerra ao lado da Grã-Bretanha, aquilo que vai ser denominado uma comissão portuguesa, uma comissão pró-pátria. Esta comissão pró-pátria vai ser justamente criada em 16 de março de 1916, ela é criada no Rio de Janeiro, liderada pela comunidade portuguesa lá, aliás, vai ser lançada no Real Gabinete de Leitura do Rio de Janeiro. Quem conhece o Rio de Janeiro sabe que ainda existe atualmente uma biblioteca lindíssima. E esta comunidade vai ser… vai ter como objetivo, com o apoio da Embaixada de Portugal no Rio de Janeiro, e também recorrendo aos comerciantes que já lá estavam instalados, vai reunir donativos, mas vai ter também ela um papel muito mais importante para além desses donativos. É que vai constituir uma instituição cujo objetivo é apoiar os órfãos de guerra. Ou seja, todo o esforço de recolha de donativos que vai ter lugar durante o período de guerra vai ser canalizado para auxiliar estes órfãos. E isto é uma obra que se vai manter até aos anos 30, já do século XX. Esta instituição cria em Portugal, na cidade de Coimbra, um orfanato destinado a apoiar estes órfãos de guerra, que são educados e que é financiada por esta elite portuguesa que está emigrada no Brasil durante este período. Esta comissão vai depois criar uma delegação em Portugal, que vai gerir precisamente este orfanato, que vai ter como principais financiadores banqueiros e empresários que enriqueceram no Brasil e que depois regressaram a Portugal. E vai ser também muito importante porque se vai ligar com outras instituições estrangeiras, nomeadamente o Comitê Português de Socorros aos Militares Civis e Prisioneiros de Guerra, que estava sediado em Lausanne, e a quem vai fornecer também auxílio necessário para auxiliar os presos de guerra portugueses. Tudo isto vai culminar, ou seja, por isso é que eu falei no início em Buenos Aires e no Uruguai, esta instituição, esta comissão pró-pátria vai, pela sua visibilidade, vai dar origem a que no final da guerra, em maio de 1918, um delegado da Cruz Vermelha Portuguesa, João Paulo Freire, vai fazer um périplo pela América do Sul, começando pelo Brasil, depois pelo vizinho Uruguai e terminando na Argentina, onde se vai dirigir às comunidades portuguesas aí residentes, apelando-lhes também, já quase no final da guerra, para contribuírem e para auxiliarem a causa das tropas portuguesas. É por isso interessante percebermos também, no caso português, como é que a Primeira Guerra Mundial e como é que esta mobilização humanitária acabou também ela por potenciar o desenvolvimento, se quisermos, de uma comunidade lusófona. Eu creio que durante os anos da Primeira Guerra, esta comunidade que se encontrava dispersa, estou a falar do Império, das diversas pontos do Império, desde a África até a Ásia, mas também das comunidades imigrantes residentes nos Estados Unidos e no Brasil, acabaram por se mobilizar em torno deste esforço de guerra. No caso do Brasil é para mim particularmente interessante, porque era talvez o exemplo mais visível de uma comunidade dividida relativamente àquilo que era a opressão do regime republicano, porque na sua maioria eram monárquicos. E no entanto, criaram esta instituição, cuja duração no tempo foi além da Primeira Guerra Mundial e é talvez o exemplo mais visível daquilo que foi o esforço de uma comunidade imigrante de auxílio ao caso português na guerra. E ficava por aqui. Muito obrigada.